Olá pessoal, estou aqui em frente ao hotel que nós estamos hospedado aqui no Elite Hotel, aqui em Japan, fica no sul da Suécia. Gente, eu nem sabia que ia ter esse baile aqui dos estudantes, porque a gente veio aqui a trabalho e o chefe do meu esposo nem nos avisou nada. Tem duas entradas aquelas que tem ali atrás, perto do restaurante. Gente, essa é a alegria deles, né? Esse é o orgulho dos pais de ver seus filhos graduarem, né? A caminho para a universidade e é o caminho para o sucesso. Isso é uma tradição anualmente, no verão. Assim que eu cheguei, gente, eu cheguei com essas malas no meio de todo mundo. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Mas bem, a gente vai embora hoje, para a nossa casa. Vamos dar uma olhada ali, gente. Vamos dar uma olhada ali. Gente, muito linda. Está difícil? Está difícil chegar perto, porque as pessoas estão ali. Vou ver se eu dou uma voltinha e dá, né? Vamos dar uma olhada. Olha, pessoal, vocês que querem vir aqui para a Suécia, eu recomendo vocês a hospedar, para que vocês nos ajudarem nessa cadeia aqui, né? Nesta rede de hotéis, se chamarem ele. Porque vocês ganham muito benefício, vocês ajudam ponto. O café da manhã aqui é espetacular. Você come tanto que você precisa nem almoçar e nem jantar. Olha. 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 É cachorro, tem tudo aqui, gente. Cachorro me adora. Não pode me ver que ele gosta de ficar. Geralmente, os hotéis que fazem parte dessa rede de hotéis são hotéis antigos, de tradição, e fica geralmente no centro da cidade. Lembra quando eu estava lá em Sundsvall, lá no norte, quase perto do rio báltico, do mar báltico? Era um hotel também de tradição, de mais de 200 anos. Uau, olha esse carro aqui, gente. Esse aí é um limusine moderno. Então, voltando, né? Então, eu recomendo que vocês se hospedem nesse hotel. Não é barato. Também não é caro. Gente, a cidade é muito linda. Infelizmente, não tem sol. Ontem, estava fazendo solzinho. O verão daqui é só a graça, né? Tem anos que o sol é maravilhoso. E você parece que você está no Brasil de tão quente. Mas tem verões que... Como esse aqui, né? Aquele que você está esperando o sol, o verão chegar, e quando ele chega, ele já passou. Já viu aquela brincadeira? Olha, quando você virar essa nota aqui de 50 reais, você vai ver uma jovem passando de bicicleta. Aí você vira a nota. Quando você vira a nota, está escrito. Demorou muito. Ela já passou. É desse jeito o verão aqui na Suécia. Olha como a cidade é bonita, gente. Vai dar, ó. Tem um rio. Vou mostrar pra vocês. É, é a alegria deles, né? Fazendo aquelas passeatas, mostrando os vestidos. É bom, né? Meu filho, ele se graduou dia 3 de junho. Glória a Deus. Está muito bonito. Olha aquele hotel. Hotel não. Aquele apartamento lá. Olha, eu vou dar uma voltinha aqui na cidade, pra vocês terem uma ideia como é que é a cidade. Muito linda. Essa cidade aqui, Janschapen, ela é conhecida em toda a Suécia como a Denlila Jerusalem. Quer dizer, a pequena Jerusalém. Porque é uma cidade, durante muitos anos, teve um avivamento aqui. Que tem muitas igrejas. Tem até uma rua chamada... Em várias cidades, sempre tem ruas assim aqui na Suécia. Tipo, é... Chirikogotan. Quer dizer, a rua da igreja. Geralmente nas cidades grandes, né? Então aqui, também tem essa rua. Chirikogotan. Olha, muito verde, muito verde, muito verde. Essa aqui é a parada dos ônibus, tá? Olha, restaurante, tá? Vou aqui atravessar, vou passar ali pra vocês verem. Um pouquinho ali da... Da... Da praça. Muito lindo. Porque parece assim que a cidade é dividida nesse canal, né? O lado de cá e o lado de lá. Olha. Muito lindo esse hotel. Muito lindo. Nós ficamos num quarto... Menina. Olha, menino, menina, essa é uma expressão. É... Nós ficamos num quarto, mais ou menos, de 35, 40 metros quadrados. Falei, Jesus, pra que isso tudo? Eu só preciso de uma cama, um banheiro pra dormir. Ai. Mas eles deram pra gente um quarto pra família. Então é isso. Também, né, tem... Eu sei que agora, hoje em dia, muitos hotéis estão fazendo isso também. Como Ibis, lounge, hotel lounge. Eles também fazem essa... Você ajunta pontos. E depois, quando você atingir aquele certo, né, grau de lá, de pontos, Você é o cliente ouro, diamante, platina e tal. Então, eles te dão bastante vantagens. Ou se te dão um quarto melhor, por exemplo, aqui eles te dão... Nossa, eu tô fazendo propaganda do hotel. Desculpa, gente. A intenção não é isso. A intenção é fazer propaganda do... Fazendo aqui o vídeo. Olha. Fazendo aqui o vídeo aqui da cidade. Gente, olha como aqui na Suécia, principalmente aqui na Europa, é muito comum andar de bicicleta. Eu gosto muito de andar de bicicleta. E com ela já, né? Agora, na moda, né, já bicicleta elétrica. Eu tenho uma bicicleta elétrica. É mão na obra, porque às vezes eu preciso ir pro trabalho. Eu pego a minha bicicleta e vou. Vou dar uma passada aqui pra vocês verem como é que é o centro da cidade. Olha, você pode ver que esse prédio aí, ele deve ser muito antigo, bem tradição. Ele fica... O que eu percebi aqui é uma mistura de novo e antigo. Olha, sabe o que tá escrito ali? Basílica, né? Basílica, em português, é manjericão. Olha, eles estão construindo lá no fundo, no fundo, mais prédios. Espera aí, gente. Tô com uma bolsa aqui, olha o barulho que faz, olha. Então, eles estão sempre em construção, né? Então, quer dizer, por exemplo, lá de cá, você vê as... Lá do direito são prédios mais jovens, mais novos. Lá de cá, antigo, tão renovado. Eu acho muito bonito essa mistura. Eles manterem, né? Por exemplo, na Inglaterra, quando um prédio não tem condição mesmo de renovar, aí eles tombam. Mas a fachada, eles mantêm a fachada. Eu já vi muitos prédios assim na Inglaterra, lá em Londres, que eu morei, que eles mantêm a fachada, aí fazem novos prédios. Entendeu? Olha que bonitinho. Pena que não tem sol hoje, gente. Será que é aquela cidadezinha assim, bem pequenininha? Olha só. Olha como esse prédio aqui, ele tá vazio. Mas, graças a Deus, aqui, as lojas não estão fechando igual na minha cidade onde eu moro, não. Lá onde eu moro, em Réscriciúna, muitas lojas no centro estão fechando. Estão se mudando tudo para um shopping center, que fica afastado da cidade mais ou menos uns 10 minutos de carro. Mas eu não gosto muito de shopping center, não. Eu gosto assim, é muito mais romântico. Olha que bonitinho. Olha, The Body Shop. Olha, tem aqui um jardim. Não é mais romântico que você entrar assim nas lojas? Eu não gosto muito de shopping center, não. Parece que eu tô fechada. Parece que eu tô dentro de um cocum. Lembra do filme Cocum? De um cogumelo, não sei. E eu acho interessante que nessa loja, elas, as lojas são grandes, sabe? Por exemplo, essa marca aqui, vou mostrar pra vocês, Noa, Noa, ela é Noa, Noa. É uma loja que tinha lá na minha cidade, uns 10, 15 anos atrás. Mas ela não vingou. E aí, ela fechou. Aqui, você vê, ó, loja grande. Porque a cidade aqui, o povo compra, né? Então, eu, pelo menos essa cidade, eu vejo uma cidade muito viva. Olha. Smedia, Angotan. Borimestar, Grand. Borimestar é prefeito, né? Grand é como se fosse um... Grand significa mais ou menos uma... Será aquela rua sem saída? Um tipo assim, um jardim pequenininho, né? Smedia significa ferreiro, quem trabalha na área de... De ferro, né? Ferreiro. Olha. Rua Arfim. Isso aqui é cabeleireiro. Rua Arfim. Olha. Muito linda a cidade. Muito grande. Eu não posso estar andando, senão andando... Você vai chegar lá do outro lado. E... Interessante que eles botam umas musiquinhas, né? Umas caixas de música pra tocar. É muito bom. Bem tranquila a cidade. E eu, geralmente, quando eu viajo assim com o meu esposo, e eu não sou muito de sair à noite, não. Eu prefiro comer em casa. Eu, quando estou no hotel, tomo uma sopinha. E não gosto de sair à noite, não. Olha só que legal. Bustra. Nietzsche ou Kibit. Significa que tem coisas novas e... E... Por exemplo, você quer vender algumas roupas, algumas coisas, você deixa lá e eles revendem pra você e depois eles te dão dinheiro, né? Mas aí eles ficam com uma certa porcentagem pra eles. É uma boa ideia também. É um bom negócio. Olha. Eu gosto dessa linda combinação entre novo e antigo. Olha esse prédio aqui. Ele é antigo. Mas é bem cuidado, gente. Ele é bem preservado. Lá no final, vocês podem ver que tem prédio novo. Olha lá em cima. Deixa eu fazer um zoom aqui pra vocês verem. Olha. Né? Dá uma olhada aqui. Olha. Vou mostrar aqui pra vocês. Como sempre, né? Todas as lojas, aliás, todas as cidades sempre têm uma segunda-hand. Olha, gente. Dizem a perguntar, Dizem o fim, forem, lhe, o milho. Aham. Dizem o fim, de fora, lhe, o milho. Dizem o fim, Sua pechincha, né? Como essa pechincha, né? É, muda a vida e o meio ambiente. Aqui, P-M-I Pinchirca Pinchirca é que significa Pentecostal, é da igreja pentecostal É enorme, né? Olha como é que é lá embaixo Você tem uma ideia, né? E as pessoas não têm vergonha Como eu já falei Os soecos, eles são muito Preocupados com Não estou dizendo todos, né? Mas a maioria Eles são muito assim De meio ambiente Então pra eles não tem terror De usar coisas usadas Que é de segunda mão Ah, gente, eu estive aqui ontem Mas Fiquei decepcionada Eu pensei que era peixe Tava um cheirinho de peixe Mas quando eu cheguei Era frango Mas menina, o frango tava tão assim Pálido Eu falei, ai, eu tava com vontade de comer Uma sardinha Porque é normal que na Suécia Se comem sardinha no verão Porque pode, né? Abrir a janela Pode fritar Uma batata cozida Que é muito típico Sardinha aqui Sardinha aqui Mas não é sardinha Sardinha É um Se chama Stramning É uma sardinha assim Um pouco diferente Não sei te explicar É da família da sardinha Mas não é sardinha Muito gostoso Ah, também Aqui, ó Esse Nordic Nordic Wellness É uma rede também De Academia Eu não sou muito chegada Não, porque ele é caríssimo Eu vou num outro Se chama Actic Mas infelizmente Meu Actic não tem aqui Só tem Um pouco cidade Aí, gente Esse prédio É grande a cidade Bom, comparando com Rio de Janeiro, né? Não dá, né? Mas comparando com Escristão Essa cidade é grande Muito bonitinha Muito bonitinha mesmo Como já falei Apenas que O sol hoje Ele não quis aparecer Vamos ver se ele aparece amanhã Mas já eu não tô mais aqui Olha Os estudantes passando Com os carros Nossa, não sei como se é menino Ou não tá com frio, né? Mas até entendo São jovens E eles querem curtir Deixa eu dar uma passada aqui, gente Olha, gente Quando vocês virem aqui Desculpa A Suécia Vocês vêm num lugar Que tem assim Nomes assim Conditori Olha São E fazem Olha, gente Deixa eu ir voltando, né? Olha o hotel É Grand Hotel É Conditori Significa Confeitaria Nossa Muito bom Eles fazem Bolos E tortas E biscoito Pão Tudo feito aqui Na Padaria daqui Hoje tá meio fraquinho, né? A passeata Dos estudantes Geralmente É mais alegre Teve ontem Mas ontem Eu não tava muito legal Pra gravar Pra gravar Pra gravar também Tem que tá Olha que linda Aí uma coisa Que eu observei Aqui nessa cidade Aqui o pessoal Gosta muito De cachorro Olha só Hey, school School com água Hey School significa saúde Tá amarrado Eu não sou chegada A cachaça Comigo é só água Chá E café Tem que ser Uh Olha, gente Olha os carrão, né? Nossa Ih, gostei desse bubble aqui Nesse Fusquinha aqui Nossa Aqui é show de bola Ah, esse foi demais Olha o Ferrari, cara Gente Onde tá o tamanho do carrinho? Menina Ah, gente Ah, você é muito bom, né? Por isso, gente Eu A gente deve sempre É Assim É Levantar os jovens Motivá-los No futuro Né? A gente fica tão feliz Tão feliz Olha só, gente Que lindo Gente Olha isso aqui Olha isso aqui Olha que demais, gente Ah, vem me dar o seu amigo Olha que gostãozinho Parece assim uma praça, né? Pequenininha É muito lindinha a cidade Gente Gente, o que que é isso? Sorvete italiano? Hum Acho que eu vou trazer minha esposa aqui Ele não pode ver um sorvete Ai Que lindo Aqui, gente A cidade que eu estou é assim Young Shopping Comune Comune significa Prefeitura de Young Shopping Cadê os carros, gente? Já acabaram? Pois é Eu acho que eu já Terminei aqui Senão Esse vídeo vai ficar Enorme Tá? Nossa Que igreja grandona Então, gente Aí eu termino aqui Tá bom? Senão Esse vídeo vai ficar Muito longo Tchau Tchau Tchau